Oi, oi, gente! Meu nome é Letícia Fialho, eu sou repórter aqui do Alma Preta Jornalismo e hoje eu trago pra vocês o boletim semanal. Bora lá? Para dar início às notícias de hoje, Paulo Galo bateu um papo com a Alma Preta Jornalismo e nos contou quais argumentos foram utilizados pelo sistema judiciário para que ele fosse mantido e detido. Um dos argumentos bizarros foi por Galo não apresentar em momento algum arrependimento por ter incendiado a estátua de Borba Gato. Após 10 dias de prisão, Paulo debate sobre esse período. Os detalhes da matéria você confere na íntegra no nosso site. Trago também mais um episódio de violência policial. Militares invadiram a casa de uma mulher negra e hostilizaram crianças, sem justificativa. Mãe de três filhos, um com deficiência, Dilce de Campos sentiu medo de sofrer agressões da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Após o ocorrido, a vítima buscou um advogado. Eu tô passada. E quando você acha que já ouviu de tudo, tem mais. Os militares constrangeram as crianças com uma arma de fogo enquanto a mãe estendia roupas no varal. Dilce afirma que a Brigada não possuía mandado de busca e apreensão. Veja mais sobre o episódio lá no nosso site. E vamos agora de polêmica. Justiça aceita a ação contra empresas acusadas de falta de diversidade. Decisão solicita uma manifestação da Avel Investimentos e da XP, responsáveis pela publicação daquela foto que só aparece em funcionários brancos. A Avel disse que prefere não comentar sobre o assunto. Enquanto a XP, redigiu uma nota que você pode conferir na nossa matéria. E com nem só de notícia ruim a gente vive glória e representatividade para o movimento LGBTQIA+. A pensadora trans pernambucana, Maria Clara Araújo, ministra aula em Escola Internacional de Feministas Negras. O For Black Feministe Políticas. Terá o curso A Praxis Político-Pedagógica das Travestis Afro-Brasileiras e Mulheres Trans. Com enfoque nos anos 1979 a 2020. Inscrições estão abertas. Aproveita e confira detalhes dessa experiência massa que vai ser esse curso lá no nosso portal. O nosso boletim semanal fica por aqui. E não esqueça da campanha de assinatura do Alma Preta no Catarse. O seu apoio é muito importante para que a nossa agência continue produzindo conteúdo de qualidade e ressignificando a comunicação preta e livre no país. Também não esqueçam de assinar nossa newsletter. Todos os links estão aqui no nosso Instagram. Tem muito mais conteúdo no nosso portal e nas redes sociais. Boa semana pra você e lembre-se, se puder fique em casa. Se for sair, use máscara. Um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau!